Feriadão de Natal, nesta terça, duas e quinze da tarde. Feliz Natal! Nem o Papai Noel vai escapar desse garotinho. O Natal do Pimentinha, às quinze para as quatro. Ai, ai, eu aqui! Tire o dia para viver grandes e tenebrosas emoções. O Bidu, o mistério começa! E às cinco e quinze, o bom velhinho tem um irmão que não gosta do Natal, de Tio Noel. Vamos na nave, aqui no SBT.